Cristiano Pinho tá com a gente, vai trazer informação, é o Pinho, né? O Cristiano Pinho tá com a gente, vai trazer informação importante desse momento, um tiroteio na linha vermelha, a Carla falava agora há pouquinho, não é? Qual a situação de momento, que informações vocês já têm sobre isso, hein, Pinho? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia pra você, bom dia a todos. Ainda apurando mais informações com a Polícia Militar, mas vários ouvintes entraram em contato quando passavam na altura do Fundão, que fica na Zona Norte, em direção ao centro da cidade, falando sobre uma movimentação policial e também uma troca de tiros pontual na linha vermelha, que é uma das principais aqui do Rio de Janeiro, liga o centro da capital fluminense até a Baixada, município de Duque de Caxias, passa pelo Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, principal porta de entrada pra quem vem, por exemplo, de fora do Brasil, inclusive, por vias aéreas. Então, é uma via importantíssima, mas que é margeada por uma favela também muito perigosa, um complexo de favelas que é o da Maré, o maior conjunto de comunidades da América Latina. Aqui, nesse momento, a Polícia Militar faz um cerco em volta de um ônibus na altura do fundão, só que a corporação ainda não confirmou se essa ocorrência é algum crime dentro desse coletivo, mas nossos ouvintes observaram essa movimentação. O repórter aéreo Felipe Macon também fez algumas gravações do helicóptero da Band News FM mostrando essa movimentação da PM em torno do ônibus. Nenhum relato de feridos até agora, mas os motoristas precisaram descer dos veículos para se abrigar junto à Murita, que divide as pistas da linha.